E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é de um joguinho chamado Seno Evil. Então, vamos lá começar o joguinho. Tá galera, deixa eu vir aqui e resume. Tá galera, não joguei nada dele ainda. Tá começando agora. Então, vamos lá ver como é que a gente vai se sair, como é que eu vou me sair jogando no primeiro, na primeira vez que eu tô jogando aqui. Então, já deixem o like, se inscrevam no canal se não é inscrito e deixem aquele comentário muito legal, tá bom? Vamos lá esperar carregar lá, tá parecendo Seno Evil. Vamos ver como é que vai ficar aí lá. Tá bom, apareceu o carinho aqui. Tá galera, apareceu o carinho aqui. O poder do carinho ali aqui. E tá galera, eu não posso deixar os soldados verem essas bolinhas que saem de mim quando eu ando. Eu acho que eu quebrei tudo, eu me esborrachei e caí. Esse joguinho também dá pra ser feito sério galera, porque são várias fases, tá? Então, bora lá. Aqui, ó. Ó, eu tô em seguida. Conta um livro aqui. Achamos um livro. Eu pego? Tem como eu pego? Tem. Não, eu abri ele. É, eu peguei e peguei. Tá galera, vamos lá. O nosso objetivo é sempre se escapar desses lugares que a gente vai cair sem deixar o segurança nos verbo. E a gente tem que empurrar bloco, puxar bloco, todas as coisas. Ó, falando em bloco, já apareceu um bem aqui. Essas bolinhas que saem do meu corpo, elas chamam os soldados, então eu tenho que evitar elas. Tá, ela tá mandando uma mensagem. Eu tenho que passar pra lá, sem as minhas bolinhas afetarem em ele. Serei um. Ai. Ai. Vai. Tá, ele só pode tirar. Eu tô assim. Tá, esse é o meu chão. Eu tô assim. Não. Tá. É, também eu chamo a atenção dele quando eu grito, tá galera? Pela escapada. Vamos lá para o próximo, tentar sair daqui, né galera? Com certeza vai ter lugar esculpas pra gente. Tá, primeiramente... É, aqui na parte. Tá. Tá, com a letra E galera. Eu puxo a caixa. Pronto. Agora eu só... Eu dar uma voltinha aqui e passar. A musiquinha, galera, é bem assustadora, né? Tá, vamos lá então. Próxima parte. Tá, vamos lá galera. Tem uma sombra preta ali em frente. Não sei o que você vê. Parece uma cara. Nossa, como é que eu vou andar nessa fumaça? Mano, como é que você vê se eu tô empacado muito? Será que você vê que eu tô empacado muito? Não, não adianta não. Ah, ela tá limpando. Ela tá indo lá pra trás. Deixa eu dar um grito aqui de novo. Talvez seja o meu grito que fez isso com ela. Conforme eu vou andando. Nossa, é meio que uma birinto no meio dessa fumaça. Tá galera, vamos tentar... Vamos subir aqui. Tá, eu tô passando pela fumaça e... Tá de boa. O que eu achei? Finalmente, galera, consegui achar a saída desse lugar. Não, não consegui não, porque é trancada ali. Preciso pisar aqui. Galera, eu tô pisando aqui e já tô saindo, tá? Aí. Tá, vai que eu cai. Tá, eu acho que... Tá, eu acho que... Tá, galera, eu tenho que dar um grito aqui e já tô sentindo. Tá, eu tô me assustando. Então, eu fiz errado. Eu fui ter feito ele vir pra cá, galera. Vou tentar chamar ele. Aí. Obrigado. Ai, eu fui pego, galera. Ai, eu fui pego, galera. Ah, não, eu fui pego, galera. Ah, não, ele vai seguir eu, não faço também. Ah, não, eu fiz em cima. Ah, não, eu fiz em cima. Tem que tentar puxar ele pra mais longe, galera. Porque eu tô trazendo ele muito perto. Então, deixa eu ver se daqui... Não, não, não. Chegou, não. Não, quase chego. Agora eu tenho que chegar. Ah, eu pisei nele. Que raiva, tô piseando ele toda hora. Ah, eu quero acabar o disco aqui. Que raiva, tá piseando aqui, galera. Não, não posso também. Não. Não tem ninguém, não, não tem ninguém. Sai, cara. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ah, ele pegou de novo. Gente, eu tô muito ruim nessa fase. Ah, eu tô muito perto. Calma, vou fazer ele subir aqui. Não, não tem ninguém. Ah, esse aqui não é esse aqui. Nossa, eu tô muito ruim. Ah, George. Chegou o nome aqui desde o lado. Muito bom. Chegou. Mas ele não chegou. Nossa, eu tô com muito medo de pisar ali. A gente tá com o lindos? Galera, o vídeo de hoje foi isso. Até o próximo. A gente tentar passar essa fase. E aí, eu tô com muito bem desafio.